Fala galera das redes de O Tempo, estamos chegando pra falar do Cruzeiro, aqui pra todos vocês, o Cruzeiro que já tá aí alguns dias em busca do seu novo técnico, muitas conversas nos últimos dias e o Cruzeiro tentando acertar com este novo treinador, até pegando como gancho a entrevista exclusiva que eu fiz com o Ronaldo Fenômeno em São Paulo sobre vários assuntos e ele comentou essa busca por técnico. O Ronaldo disse que não é ter todo o tempo do mundo, mas também não é pra fazer as coisas com pressa neste momento que é muito importante. Ele disse que sobre a busca por técnico, não quis confirmar se era estrangeiro ou não, mas ele falou que tem que dar um match total, que as ideias tem que se encaixar perfeitamente dentro do que pensa o Cruzeiro, dentro do que pensa este treinador. O Cruzeiro esteve próximo disso com o Fernando Gago, realmente fez uma proposta oficial ao técnico argentino, só que chegou uma oferta do Chivas Guadalajara do México que topou pagar mais de 3 milhões de euros anualmente ao Fernando Gago. Esse é um valor aí que dificilmente vai se encontrar aqui no futebol brasileiro e o Fernando Gago ele acertou pra um trabalho no futebol mexicano e pode ser do futebol mexicano que venha o técnico do Cruzeiro em 2024. O Ronaldo, nesta entrevista também, ele disse e deu uma dica que algumas pessoas perceberam naquele momento e depois veio o nome de Nicolás Larcamon. Camon, ele era o técnico do Leon, está ainda na Arábia por causa do Mundial de Clubes, o Leon foi campeão da CONCACAMPIONS, que é a Copa Libertadores da CONCACAF, pela primeira vez na história do clube, é um argentino de 39 anos, é um perfil que se encaixa muito bem dentro do que pensa a SAF e ele foi desligado, a diretoria do Leon entendeu que a derrota pro Urala Reds na fase de quartas de final do Mundial de Clubes foi uma vergonha na história do clube e acabou demitindo o treinador e deve fazer mais mudanças no Leon. E o Nicolás Larcamon, ele segue em Jeddah, na Arábia Saudita, passando aí alguns dias também até pra descansar, mas ele é sim um nome que passou a ser alvo do Cruzeiro e vamos aguardar, o Cruzeiro trabalha pra que o novo técnico esteja, aí sim, no dia 5 de janeiro, na Toca da Raposa 2, quando começa a pré-temporada de 2024. Ainda aproveitando o gancho da entrevista do Ronaldo, ele falando sobre contratações pontuais pra subir o nível da equipe pro Cruzeiro ter aí um ano na Série A do Campeonato Brasileiro em termos de tabela, ficando na primeira parte. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!